Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o guitarrista Igor Henrique e nessa vídeo-aula vamos falar sobre o sistema KJED. O sistema KJED, para quem não sabe, são cinco modelos, cinco formas, shapes, como queira chamar, de acordes em diferentes regiões do braço da guitarra. Resumidamente falando, é isso. Beleza? Vamos começar então pelo modelo KJED, então são sempre as iniciais dos acordes C, que seria Dó maior. Então, antes de começar então, lembrei de uma coisa também muito importante, que vai ser sempre nessa seguinte ordem aqui, o cromatismo, então vai ser sempre Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e volta pro Dó, repetindo todo o ciclo. Vai ser sempre um zooping, ok? Então vamos lá. Primeiramente, o modelo de Dó, como já sabemos, é desse jeito aqui. O que a gente vai fazer? Se eu quero fazer, por exemplo, um Dó sustenido no modelo de Dó, sempre vai ser no modelo de Dó, então eu vou pegar aqui e vou adiantar a meia casa. Lembrando que agora eu tenho a pestana com o dedo 1, que antigamente tinha duas cordas soltas. Como eu adiantei uma casa pra frente, eu mudei a tônica em meio tom pra frente, eu tive que colocar uma pestana aqui, ok? Esse é o Dó sustenido. Ré, É sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e vai terminar aqui sempre em Dó. Ou seja, eu fiz um ciclo das doze notas, porque doze notas, se você for contar da nota daqui até a próxima oitava, que é aqui a partir da décima segunda casa, eu vou ter doze sons diferentes, doze vozes, ou seja, doze notas, ok? Pra eu fazer o sistema, por exemplo, de Ré, vai ser o mesmo padrão, vai ser assim, Ré, vou manter o mesmo desenho, o mesmo shape e só vou apenas indo de meio e meio tom. Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido e terminou em Ré, beleza? Vai ser sempre esse mesmo modelo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar simplesmente, por exemplo, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, certo? E de meio em meio até chegar no Mi, certo? Vai ser sempre esse mesmo raciocínio. Mas qual que é a jogada aqui que eu quero mostrar pra vocês? Porque eu quero mostrar que temos várias maneiras de fazer o mesmo acorde. Você que tá começando e tem um amigo seu tocando, por exemplo, tem dois tocando uma sequência de acorde assim, por exemplo. Eu toquei uma sequência simples, né? De Sol, Ré e Dó. Porém eu tenho um outro amigo que também toca violão ou guitarra. Dá pra você fazer o mesmo acorde, porém em outra região e dá uma sonoridade mais interessante. Pra demonstrar isso pra vocês, eu vou estar usando aqui embaixo no meu pé a pedaleira BOSS ME25, beleza? Ela tem um sistema de looping, então ela é perfeita pra estudos, né? No caso, pra demonstrar pra vocês aqui, ok? Beleza, tá gravado. Agora o que eu posso fazer? Eu tenho o shape, né? O shape já formado. Eu posso simplesmente mudar ele de... Eu não quero fazer esses desenhos mais. Eu posso mudar ele, então. Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó. O Sol aqui, por exemplo, que é o Sol no shape de Ré, ok? Posso fazer o Ré no shape de Lá, certo? E o Dó no shape de Sol. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Viu como a harmonia fica mais interessante? Por exemplo, em outro modelo também, em outra região. Então, Sol no shape de Lá. Ré no shape de Mi. E Dó no shape de Mi também. E a Folha folga. Música Viram? Observe que a harmonia fica mais rica, né? Então é sempre assim, beleza? Espero que tenha servido para algo para vocês aí no desenvolvimento. Valeu e até a próxima! Música